É, galera, começamos esse vlog como? Estamos fazendo foto das crianças pro canal Filha Também Joga lá. E aí, Sufi, como você tá se sentindo tirando a foto? Tá gostando? Legal? Ó, nossa fotógrafa, mãe... Não, essa câmera é muito grande. O gato tá sentado no negócio de xixi da Roxy. Você gosta de sentir o cheiro de xixi da Roxy? Eu não sabia. Pega. Ah, então tá bom. Sabe a Roxy, ela tá tremendo assim? Isso, a Roxy, ela tá dodói, né? Ela tá passando, ela tá... Foi tremendo assim. Verdade. Então vamos tirar foto, vamos ver a foto. Vai lá, mãe vai tirar foto. Vai, olha aqui pra câmera, aqui. Sorria. Faz cara de muito feliz. Faz cara de brava. A gente já tirou umas fotos também. E vamos ver onde que tá a Roxy em dizer nisso, né, galera? E o primeiro vlog é com a câmera nova, né, galera? Pra valer agora, a gente tá testando ela, nem sabe se tá focando... Tamo testando, bicho. Viu? Olha como que a Roxy tá. A Roxy tá aqui no chão. Tá dodóizinha. Né, Roxy? Você tá dodói? O que que aconteceu? Me deram uma injeção. Ah, deram uma injeção em você. Olha, ela não... Ela não tá muito bem, né, bebê? Não tá bem. Ela tomou um remedinho, ela tomou injeção. E sempre que ela toma injeção, ela fica com febrezinha tremendo. Mas tá boa, passou, passou. Vai ficar bem. Ai, vocês que não são inscritos, se inscreve no canal e deixa muito like. É isso, galera. Faça parte da família mais divertida do... Sim, Edu! Hoje eu tive a ideia da gente fazer aquilo que a gente tá combinando faz, ó. Tempão. O quê? Uma barraca na sala. Barraca. A Shirley já fez a barraca, mas a gente... A gente... A gente não... O rumo abaixo, mas a rabo... A rabo chocai, mas só a cadeia pode. O que ela falou? Traduza pra gente. Ela falou que eu já fiz uma barraca pra gente brincar, mas a gente não gravou. Tradutora. É, Shirley. Tradutora. O que é isso? É LOL? LOL. E mostra o que você fez com a tua LOL. Você fez uma caminha, né? É, exatamente. Deixa eu mostrar, gente. Esse é tabi cheio de coisa. Olha, você tem que ver. E olha, você fez esse cobertor grande. Fez o cobertor? Vamos ver. Aqui é uma caminha pra LOL aqui, ó. Você pode colocar qualquer LOL aqui, ó. Pra dormir. Muito bem. Tá que daí, quando a gente pega, tira essa parte pra puxar. E esse é o... Daí aqui tem, ó. Uma caminha aqui pra bebê e uma caminha pra cachorro. E aqui eu coloco um papelzinho, aqui, ó. E aqui é uma mini beliche, ó. Legal. Muito bem. Queira atividade, hein? Nota 3. Então, beleza. Chega de mostrar o LOL e bora montar nossa barraca aqui. Mas pra isso, a gente vai precisar, tá, galera? Primeira coisa. Pra montar uma barraca dentro de casa. Você precisa da armação, da base. E a nossa base vai ser cadeira. Então, vamos... Cada um pega uma cadeira aí. Vamos pegar essas cadeiras aqui da sala, de jantar. Ajuda aí, mãe. Deixa eu ajudar aqui. Sabe que se agora você pode brincar, né? Fazendo assim pra ficar aberto, você quer fazer negócio aí. Ah, de como... Onde que eu falo? Agora, agora vamos montar aqui a nossa barraca na sala. A gente precisa primeiro da base, tá, galera? A gente é mais magnífica, bem ruim. Boa, boa. Estamos levando. É só quatro, hein? Só quatro. Você é tipo uma mansão das barracas. É, não. Vamos começar devagar. Nosso projeto, galera, primeiro... Eita, não pega na roca que você está com dor. Nosso projeto, galera, é primeiro fazer uma barraquinha simples. Quem sabe a gente pode fazer virar uma série. Se vocês querem muito, comentem aqui embaixo a hashtag série da gente evoluindo na nossa barraca. Vamos lá pegar o Bertô. Sofia? Pode ser esse. Acho que esse vai ficar legal. Esse aqui? Isso. Esse aqui, Acha. Vamos levar? Vai, gente. Vamos embora. Você está parecendo uma... Uma o quê? Uma rei. Uma rei. Está parecendo uma rei, ó. Você é a rei. Eu sou a rei. Agora nós vamos colocar armação. Vem, Acha, ajudar. Quer construir barraca e manda ajuda? Pega lá, cara. Já sei. Para não ocupar espaço nessa barraca, a cadeira vai ficar para fora, assim, ó. Nós vamos virar ao contrário. Vamos ver como é que ela está ficando, por enquanto. Cadê, Acha? Entra aí, Acha. Nossa. Não bate a cara. Como que está aí dentro da barraca? Está legal? Sim, faltou chão, mas a Acha colocou... A gente estava picando de barraca. Faltou chão? Vou pegar o colchão. Colchão, exatamente. Colchão, colchão. Vai lá, vamos montar aí, Acha. Vamos montar o colchão aí. Apare a luz das armas. Eu vou assustar elas. Meu Deus, Ashley. O monstro pegou a Sophie, Ashley. Vai salvar tua irmã, Ashley? É o pai. Meu pai? Será que é o pai? É o pai. Pô, achei que você ia ficar com medo, Sophie. Não, eu também. Já voltamos com a nossa barraca mais pronta do que nunca. Meu Deus, galera, a barraca está se mexendo. Olha aí. Está estilendo. Olha aí, Sophie. A barraca está se mexendo. Pega ali para ver o que tem embaixo. Ela está fazendo a plaquinha. Vai, o que vai estar escrito na plaquinha? Casa da Lube House. Borragem. Casa da Lube House. Muito bem. Tem que tirar o chinelo? Chinelo, tem que tirar o chinelo, Sophie. Não pode ficar o chinelo da barraca. Mas espera aí, eu acho que está faltando mais coisa essa barraca. Eu acho que essa barraca está muito raso, tá ligado? Espera aí, vamos usar mais essa coberta aqui, gente. Força! Puxa para cá. E essa aqui vai para lá. Galera, se liga quem está dentro da barraca. Olha só. A gente fez, olha o tamanho que está ficando a barraca. E olha quem está lá dentro. O gato. O que você está fazendo dentro da barraca, gato? Estou deitado. Sabe que não pode ficar aí, essa barraca é nossa, cara. Perdeu. Playboy. Não quer sair, não. Ele quer a barraca para ele, Sophie. E agora? Eu quero. Mas vamos pegar a luz e a lanterna. Lanterna? Tem lanterna aqui, Shrey? Tem. Roxy, você sabe onde tem lanterna? Claro que não. Ah, obrigado. É aqui. Ela falou que tem lanterna aqui. Ah, Roxy, isso aqui não é lanterna. Isso aqui é aquele babulho que brilha. É neon que fala, mãe, isso aqui? Isso. Vamos abrir isso aqui e colocar dentro da barraca. Vai ficar da hora. Dá para ser tipo umas luzes, né? É, vamos. O que você acha, Sophie? Eu quero uma lanterna para ficar... Para ficar, não, para ficar... O que ela está falando, Ashley? Eu não faço ideia. Ah, entendi nada. Mas está bom, hein? Pronto, galera. Agora, agora, só estamos cheios de leão e só usar os leões. Bora lá. Isso aqui é uma lanterna de pirulito? Ah, sim. Mas, mas, ó, tem duas pirulitos para nós passar e para subir. Tá, mas você quer a lanterna ou você quer o pirulito? Ah, a lanterna. Lanterna, então, tá bom. Amanhã abre. Tá, amanhã a lanterna aí para você abrir. E agora a gente tem uma lanterna para colocar na testa. Amanhã faltou o aparelho para colocar na testa. E a Ashley trouxe uns travesseiros aqui também, né, Ashley? É, um bocadinho. Tá, galera, a nossa barraca é assim. Está bem grande a nossa barraca. Agora é o seguinte, vamos apagar a luz e vamos ver como vai ficar no escuro, hein? Vamos apagar a luz. Pronto. Nossa. Desliga a luz aí, Sophie, daí. Desliga a luz daqui. Você tem medo de escuro? Eu não. Espera aí, vamos apagar a luz para ver os leões no escuro, tá? Quebra, Ashley. Nossa, agora a gente vai ter luz de neon dentro da barraca, galera. Olha que da hora. Agora a gente vai pendurar pela nossa barraca, galera. Vamos colocar nos cantos aí. Vai ficar uma barraca muito colorida, vai ficar muito legal. Vamos espalhar. Pendura aqui, ó. Pendurar um monte aqui em cima, aqui, ó. Eu liguei a luz. Oi. Tá com medo, Sophie? Eu não tô. Você tá com medo, ligou a luz, tá com medo. Tá chave essa barraca, hein? Tá comenteando, galera. Ah, já sei o que vocês podem fazer. Ah, é. Vocês podem fazer tipo um colar, colocar no pescoço de vocês pra iluminar o rosto de vocês. Galera, eu vou jogar uns neon aqui por cima da barraca, vai ficar muito legal. Quer ver? Tipo, parece que é confeito colorido. Vou pegar essa barraca, hein, mãe? Não, tá ficando muito legal, olha. Agora vamos ver por dentro a barraca. Tá. T tr 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 Wee Tem uma nobro da barraca da barraca. É só uma cabeça uma pessoa, uma galera de covinho no ventajal, tá ficando de noite. Olha quem tá aqui, ó. Você gostou da barraca, yeah, Choi? Acho que ela gostou. Ela e o gato, né? Ela e o gato. Ela até do dói. Tá, galera aí, o que vocês acharam da nossa barraca? Já montaram alguma barraca? Pente aí se vocês já montaram uma barraca na casa de vocês. E se vocês querem que a gente continue aqui com a nossa série de barraca, coloque a hashtag série embaixo. Deixa o like no vídeo. E agora a Ashley falou que tem uma história muito boa pra contar pra nós. Eu guardei esta história aqui, bem aqui. Só que agora tem que achar... Você não sabe a história de cor? Ah, Sophie trouxe o lanchinho. Eu achei a história. Conta a história, então. Vamos escutar a história. Olha lá, a história da Ashley de terror. Semitério. Tá amarrado. No cemitério tinha uma casa. Uma casa, entendemos, uma casa. E nesta casa tinha morava. Lobo mal, cocô. Tinha. Um negócio que eu esqueço o nome. Um caixão. Meu Deus, é um vampiro então, cara. É óbvio. E daí, do caixão... Um esqueleto. Nossa, que assustador. Agora eu tô ficando com medo. Meu Deus, Sophie, você tá ficando com medo da história dela? Não? Não, esse é muito forte. Então, ele foi fazer um piquenique com seu amigo vampiro. Cadê o vampiro? Então o caixão foi fazer... Ah, o esqueleto e o vampiro. É. E o esqueleto pegou uma faca. E ele... O vampiro. É que história é mais confusa. Não dá nem pra ficar com medo. Ele passou manteiga no pão. Ele passou manteiga no pão? Sim. Meu Deus. E depois, o vampiro trouxe algo vermelho. Muito estranho. Mas não se preocupem, era suco de tomate. Now the world don't know. E eles tiveram um ótimo piquenique no cemitério. Com esse que é dentro. Acabou. Ficou com medo, seu filho, dessa história da Ashley? Não sou forte, eu falei. Entendi. Você achou essa história dela? Não ficou com medo? Não, vamos abrir a superiolita espaço pra mim. Vamos mostrar pra vocês, galera, como que tá por fora da nossa barraca. Ficou bem legal. Comenta o que vocês acharam dela. Dá pra melhorar, dá pra fazer um super great. Depende se a gente continuar assim. Olha onde tá o gato. Caraca, o gato achou a casa dele, gente. Olha lá. Ele achou um cantinho, uma mini barraquinha. O gato tá aqui. Nada, todos os seus pets. É, todos os seus pets vieram. A Roxy tá aqui pra você ver como que eles são. Apegados a gente, né, gente? Vem ver como que a nossa barraca ficou aqui fora, galera. Ficou da hora, hein? Agora solta o som, JJ. É isso, então. Vamos acender a luz porque tá muito escuro, né, mãe? Vamos acender a luz. Vamos acender. Vamos acender. Então, isso que eu ganhei foi essa barraca. Tchau. Não, calma? Se vocês gostaram, deixa muito like no vídeo e se inscreve no canal. E faça parte da família mais divertida do... Então, então, segue... Se inscreve, escreve, 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 escreve na moral. Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal. Vai, quem, que geral? É, clica nos outros vídeos e deixa seu likezinho. Que lively. Vem. 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 Can you. Vem.